Bem, pessoal, já temos alguns meses de fim da pandemia, né, e isso realmente foi uma decisão acertada, o mundo volta à sua normalidade, né, mas o grande debate da vez é qual vai ser a estratégia da vacinação do Covid, né. O tema de vacina anual, né, os países estão debatendo isso, né, e como vai ser traçada a estratégia para a renovação. Muito provavelmente o meu debate vai ser entrar no calendário vacinal global, da mesma forma que a gripe entrou e todo ano as pessoas se vacinaram, né. Tem algumas pendências. Número um seria a unificação, né, já tem trabalhos em andamento, né, tem uma vacina de gripe Covid, né, para as pessoas se vacinarem. Não é uma solução que será rápida, então muito provavelmente no próximo ano a gente não vai ter isso, né. Ou, e é o que mais provavelmente vai acontecer, a nova atualização, ela justamente entre no calendário semelhante à gripe. Então a pessoa vai se vacinar para a gripe, acaba se vacinando para a gripe contra o Covid, né. Vamos lá. Tem alguns detalhes, são detalhes individuais dos países, né. Por mais que o mundo todo debata e crie estratégia, o mundo vai decidir. Então, por exemplo, aqui no Brasil da gripe, né, durante um tempo atrás não era para toda a população. Era exclusivamente para grupo de risco. População pediátrica, profissional de saúde, idoso. Durante a pandemia, né, passou a ser para toda a população e continua sendo hoje a gripe para todo mundo que quiser tomar. É muito provável que até pela memória do caos que foi a pandemia, seja essa estratégia. Vacina tanto de Covid como de gripe anual para todos, né. Já se ter esse horizonte para o ano que vem, seria justamente pegando as recombinações da Covid. Então as pessoas vão tomar essa vacina nova, que já está em desenvolvimento e deve sair para o próximo ano, né. Acredito que talvez no Hemifério Norte, por causa do inverno deles, seja um pouquinho antes, mas acredito para a gente aqui no Brasil, seja ano que vem. Então esse é o cenário, o horizonte mais claro. Se vai ser grupo específico, vai ser para toda a população, a gente vai ter que esperar um pouquinho o que a MS vai mostrar, o que esses países que estão analisando a Covid realmente é um cenário bem animador para o futuro desse caos que a gente viveu na pandemia, mas no futuro animador, no contexto das pessoas com uma boa imunidade. E com isso, como é que as pessoas vão conseguir uma boa imunidade? Sem dúvida nenhuma com a vacinação, tá bom? Espero que tenha ajudado.